Mari Fernandes E só te lembra Que eu me criei de provar Amores melhores que o seu Que mais vai te dar Queria poder voltar no tempo E evitar te conhecer Mas tudo bem a sua atitude Serviu pra eu aprender E você é alguém que ninguém merece conhecer Uma boca que nem uma boca merece provar Você nunca soube o que é amar E você é alguém que ninguém merece ter na vida Uma memória que merece ser esquecida E só pra te lembrar Você nunca soube o que é amar Mari Fernandes Você nunca soube o que é amar Você nunca soube o que é amar Para amores melhores que o seu Que mais vai te dar Queria poder voltar no tempo E evitar te conhecer Mas tudo bem a sua atitude Serviu pra eu aprender E você é alguém que ninguém merece ter na vida E você é alguém que ninguém merece conhecer Uma boca que nem uma boca merece provar E você nunca soube o que é amar E você é alguém que ninguém merece ter na vida Uma memória que merece ser esquecida Só pra te lembrar Só pra te lembrar E você nunca soube o que é amar Ah, é o Zé Vaqueiro Ol decipher Mari Fernandes Mari Fernandes Pra lascar o coração, bebê